Olha, o valor bruto da produção agropecuária do milho pode crescer quase 72% este ano em Mato Grosso com a comparação com a safra anterior. Quem detalha todos esses números pra gente é o André Rosa. O valor bruto da produção agropecuária no Mato Grosso deve chegar a 206 bilhões de reais este ano. O destaque que puxa a alta fica por conta do crescimento de 52% na agricultura. Já a alta da pecuária deve ser de 10%. Essa previsão é do IMEA, o Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária, que atribuiu o aumento pelos altos patamares dos preços por causa da menor oferta global esperada para o milho este ano, em função da quebra da safra sul-americana. Outro motivo é a grande demanda pelo cereal matogrossense no mercado interno e externo. A produção esperada para a safra é de 40 milhões e meio de toneladas. Um recorde.